TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. O Festival Binacional de Enogastronomia e Produtos do Pampa irá revelar toda a singularidade de Santana do Livramento e Ribeira. De 30 de julho a 9 de agosto, Enoturismo, Gastronomia, Aulas Show, Feira de Produtos Locais, Circuito de Pratos e Vinhos, Aprecie o que é nosso. Saboreie o Festival. Acesse festivalbienogastronomia.blogspot.com.br Realização Vinhos da Campanha. Aprecie com moderação. Foi realizada em Santana do Livramento uma caminhada internacional pela paz e justiça, promovida pela Sociedade Beneficiente Palestina Árabe Brasileira, realizada em defesa da causa palestina. A Adib Hanini, um dos organizadores, conversou com a reportagem da TV Cidade 10 Livramento. A mensagem que nós queremos passar hoje aqui é esse grande exemplo, dessa grande fronteira da paz entre Brasil e Uruguai, demonstrando como povos, diferentes raças, diferentes crenças podem conviver pacificamente. Essa é a nossa mensagem. O prefeito municipal Glauber Goulart Lima participou da caminhada e deixou a sua mensagem. Nosso recado de solidariedade, que continuem resistindo em relação a essa bárbara atrocidade que sofre por parte do Estado de Israel. Nós estamos nos somando à solidariedade do mundo inteiro, que pede um basta aos ataques criminosos e genocidas que são impetrados hoje contra o povo palestino, afrontando o seu legítimo direito à soberania. Contabilidade Farrapos, tecnologia, conhecimento e inovação, solução e assistência contábil e tributária para a sua empresa. Há 32 anos no mercado, contribuindo na gestão das empresas. Matriz Rivalavé Corrêa 1172 Santana do Livramento, telefone 553242-1144. Filial Rua General Malé 440 Conjunto 02 São Gabriel, telefone 553232-4206. TV Cidade 10, aproximando e compartilhando com você. Bons momentos. www.tvcidade10.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri Música Música